...de ser atendido. A Polícia Rodoviária Federal agradece a sua ligação. Por favor, aguarde um momento para ser atendido. Mas vai fazer a curva para a esquerda e vai engolir a curva ali, entendeu? Em caso de emergência, ligue gratuitamente para o número 1-9, sua chamada é a... Meu Deus do céu. Agora vai voltar para cá, não faz o seguinte. ...por favor, aguarde ser atendido. Menina que demora para ser atendido. Para agilizar o atendimento aos usuários em casos de acidente, cuidamos como a perna e viatura de esgaste. Se ele for falar, vai bater. Meu Deus do céu. Se ele for falar, vai bater. Pô, Rick, buzina para esse cara, para ver se ele encosta. Ele não vai encostar. O cara do ônibus já estava tentando parar, fazendo parar antes. ...por favor, aguarde ser atendido. Porque se, sei lá, se o buzinar tentar fazer esse homem encostar, para fazer ele parar de dirigir... ...antes que ele bata na frente de alguém... Se eu conseguisse jogar ele para o acostamento, entendeu? Já que ele vai entrar no trevo, ele não vai passar pela mesa. ...por favor, vai fazer merda por aí. Agora que tem iluminação, acho que agora ele vai conseguir passar, entendeu? Se ele pegar a direita e pegar o barraco, ele sempre anda sozinho, mas agora, se ele pegar a esquerda... ...tinha que apertar ele para ele... ...ó, ele vai subir o barraco ali. Se eu conseguir fazer ele parar... ...a placa dele é BFN 3588 de Blumenau. ...olha, ele vai bater no pique da ponte, ele vai bater no pique da ponte. Se eu encostar, ele vai bater no carro, entendeu? Não, buzina, dá senão e manda ele encostar, sei lá. Não, mas não vai não. Ele vai entrar em Pomerode. Ele vai entrar em Pomerode. Vai fazer cagada lá dentro de Pomerode. Vai, vai, dá-lhe no meio do trevo, nego. Já para por aqui mesmo, sabe? ...a internet através do endereço www.ptrs.gov.br Tu vai atrás dele? A Polícia Rodoviária Federal agradece... ...a chamada é a primeira da fila e será atendida... É, segurei. É, vai atrás dele? Não, ele não vai. Não vai conseguir parar ele. Não vem trânsito. Por favor, aguarde um momento para cima. Eu vou fechar ele aqui, ó. Eu vou fechar ele. Ele vai bater em você, do lado. Ah, ele vai sair, ó. Tá vendo? Ô moço!